Olá amigas e amigas fitness! Então hoje eu estou aqui pra cumprir um desafio que está em um sábado no youtube, que é sem agachamento. Eu estou me desafiando, eu espero que você que está aí me assistindo se desafie também. Bora lá para o vídeo, eu vou começar. Então o agachamento ele é de 90 graus, você tem que colocar os pés juntamente com o longo. Eu vou fazer de lado, tá bom? Estou aqui no lugar maravilhoso que é essa praia. A gente pode estar fazendo os exercícios tanto em casa, como também na praia, em alguma praça. Então bora lá para o vídeo. E aproveitando, deixe aquele seu like, ative a notificação e compartilhe esse vídeo para todo mundo curtir. Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se discorre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção. É pouca pausa e sensação. Para com esse faz de tonta, porque quando me vê apronta. Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me encontra. Peço sua permissão, pra rasgar toda essa roupa. Você confirma, logo de princípio. Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se descorre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção. É pouca pausa e sensação. Depois de tantas conversas, tentamos nos entender. Pra que viver o passado? Se os seus braços estão intercalados ao vivo, não tem porquê fugir. Seu beijo e teu cheiro que não saem de mim. Os seus olhos mirando nos meus, não consigo fugir. Não consigo fugir. Chica muito guapa, só por essa noite, eu te quero lá em casa. Arranca sua roupa, eu não quero mais nada. Quero mais nada. Chica muito guapa, só por essa noite, eu te quero lá em casa. Arranca sua roupa, eu não quero mais nada. Quero mais nada. Olha, olha. Le gusta quando se lo hago. Se quita la roupa e diz vamos. Se pone muy loca quando não la llamo. Se pone celosa cada rato. Me gustaría conhecerte melhor. Sacarte la roupa e já certe low. Mais slow. Como se fora tu primeiro amor. Eres muy guapa, guapa, guapa Brasileña, muy gata, gata, gata Me muero de ganas, ganas, ganas De tenerte en mi cama, cama, baby No quiere mentiras ni na, na, na Nada que le haga mal Quiere apenas una vida de locura Acabar caliente y toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se discorre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É bem decisão, futuro desejado Passaporte na mão, coração tá gelado De destaque a decisão, é incidão Eu consegui fazer os sem agachamento Cumpri o desafio Eu quero ver você Cumprir também esse desafio Se você fizer esse sem agachamento Coloca aí nos comentários Esse foi mais um vídeo Quem gostou, deixe seu like Ative a notificação Compartilhe pra tudo Muito obrigada Beijo, até a próxima Tchau Tchau